Para a chegada do inverno, agora a gente traz uma dica muito legal com Cláudia Maria, que vai te ensinar a fazer um colete em tricô. Sim. Lindo. E fácil. Colete é muito bom, né, Cláudia? É, é. Porque você coloca uma camisa por baixo. Pode ser uma de manga curta, uma longa, uma camisa social. Para sobrepor uma jaqueta. Sim, e fica muito chique, né? Eu gosto muito do colete. Acho bem legal. Gostei, viu? Vamos começar? O grande destaque para essa peça, porque eu fiquei pensando, mas quantas cores? O que a Cláudia fez? Dá muito trabalho, fica trocando essas cores, esse fio. Não, gente. Não, não é nada disso. Não, não trocamos. É um único fio e está aqui, que é o batique. Batique. Que é justamente para você ter essa nuance de cores. Exatamente. Né? É. Conforme você vai tricotando, vai mudando a cor. Em determinada carreira, ele muda. Não é assim, você vai cortar e começar com a outra cor. Não. Segue fazendo. Você vai trabalhar de contínuo. É, contínuo. E são várias opções de composês e de cores incríveis. E quando vocês veem aí no detalhe o efeito, fica perfeito. Olha essa outra cor também, que linda. Muito linda. Essa que você utilizou, deixa eu já passar, é a 9563. Tem essa. Ah, que lindo essa. Olha só que combinação maravilhosa. Batique. Fio da círculo. Maravilhoso. E que maciez, hein? E outra coisa que nós vamos trabalhar, na agulha circular. Ah, porque muita gente tem receio de trabalhar com agulha circular. Então, o que que acontece, antes, o pessoal usava agulha circular somente pra fazer acabamento na gola, no punho, pra não ficar a costura, né? Pra já fazer direto. Mas não, gente. Dá pra você trabalhar a peça toda na agulha circular. Por quê? Você não vai ter costura, né? Aquelas costuras laterais. Tem muita gente que tem dificuldade também nos acabamentos da costura, né? É. Por isso que nós vamos trabalhar na costura e eu vou trabalhar na circular pra mostrar aqui, olha. Tá vendo? Principalmente com esse fio que tem várias cores, né? Então, porque você corre o risco de você fazer a parte da frente, a parte das costas e ficar tonalidade diferente. Porque na hora de fazer a costura, as listas não vão se encontrar. Aí não vão se encontrar. Vai ficar meio que estranho. Exato. Então, por isso que eu vou trabalhar na circular pra dar esse efeito bem bacana. Por um ponto na agulha é normal. Como você coloca numa agulha reta, olha, sem dificuldade nenhuma. O ponto que eu vou utilizar, ele é múltiplos de quatro. Tá. Então, nessa minha peça, tem 148. Eu coloquei 150 na receita, mas depois eu precisei aumentar dois pontos, porque 150 não é múltiplos de quatro. Tá. Entendeu? Pra ficar. Então, se você quer começar com 152, já pode, ou 148, que é um tamanho P, né? Perfeito. Vai fazer maior, coloca de acordo e também múltiplos de quatro. Quatro. Tá? Que agulha é essa? Que tamanho é essa? Essa é a 5.5. 5.5. 5.5, a 5.5, tá. Então, olha, coloquei os pontos na agulha. Você vai tomar bastante cuidado agora, na hora de fechar, pra não ficar torcido. Tá vendo? Tem que ficar os pontos todos viradinhos pro mesmo lado. Aí nós vamos começar já trabalhando no ponto de barra. Aí você ajeitou tudo aqui. Você vai precisar de um marcador. Você coloca aqui. Por que o marcador? Pra marcar o início da sua carreira. Porque você vai trabalhar em carreiras circulares, não tem como você saber onde começou. Aí você vem, olha, o fio tá aqui na minha mão direita e eu sigo, olha, um tricô, fio lá atrás, um meia. Isso aí é seu marcador? Esse é meu marcador. Mas olha que diferente, que lindo. Isso aqui são pingentes da Círculo, eu que adaptei no marcador. Ah! Tá, coloquei uma argolinha de bijuteria, virou meu marcador, ó. Lindo, lindo, Cláudia. Chique, né? Chique, chique. Chique. Aí você vai trabalhar, olha. Então, quando você chegar aqui, você sabe que finalizou a sua carreira, troca o marcador de agulha e segue, ó, pontinho de barra. Primeira, segunda carreira, você vai fazer o tamanho que você deseja a sua barra. 5, 6 centímetros ou até menos, tudo vai de gosto. A gente tá começando pela barra. Aí você vai puxando, olha, ele vai virando e você vai tecendo, olha. Não tem segredo, gente, trabalhar na circular. E segue. Feito a barra, eu tenho aqui, ó. Deixa eu só pegar meu marcador, porque lá eu vou precisar pôr. Ai, você tá muito chique. Tá vendo? Olha como fica bonito, já mudou de cor. Olha que lindo. Agora, fiz a barra, coloco meu marcador. E o legal é que a barra vai deixar bem ajustado, né? Sim. O que ponto que eu vou fazer agora? Que você perguntou aquelas nervuras, né? Gente, é muito fácil. E você sabe, quando você trabalha circular, você não tem aquela carreira do avesso. Sim, porque não tem ida e volta, né? Não tem a ida e volta, olha só. Aí você vai fazer, olha. Três pontos meia. Tá. Um meia sem fazer. Eu passo ele pra agulha. Certo. Que vai ficar aquela nervura. Três pontos meia. Olha, passo um ponto sem fazer. Só passo ele pra agulha. Tá. E sigo. A cada três pontos meia. A cada três pontos meia, você vai fazer um sem fazer. Um, dois, três. Olha, como se eu fosse tecer, mas não teço. Eu só passo ele pra cá. E sigo. Essa é a minha primeira carreira, meu direito, todas vai ser direito. Quando eu chegar aqui, a segunda carreira vai ser só ponto meia. Se eu estivesse fazendo carreira de ida e volta, seria tricô. Mas como eu chego aqui, eu vou trabalhar só ponto meia. Só ponto meia, mesmo naquele ponto. Depois eu só vou repetir essas duas carreiras. É mesmo? Só. Só isso. É, porque vai seguindo tudo igual, vai subindo, né? Vai subindo. Três pontos meia, um sem fazer. O outro lado, a outra carreira, é só ponto meia. Não tem o que errar. Faz mais um pouquinho. Tá, olha. Três pontos meia, tira um ponto sem fazer. Faz uma peça rápida e fácil, hein? Fácil. E aí, você se empolga, Rogério, e vai, porque você quer ver a mudança de cor. Aí, aquela ansiedade, né, de ver o fio mudando de cor. E vai, olha. Claudinha, principalmente quando está, assim, o relógio marcando 11 horas, você fala até meia-noite, eu vou tricotar. Aí, você começa a fazer. Deu meia-noite, aí você olha o relógio, mas você quer a troca de cor, aí você continua. Mais uma carreira, né? Quando vê, não viu mais a hora, foi a madrugada dentro. Ai, é verdade. Acontece isso com você, tricotando? Acontece. Principalmente quando tem que fazer uma peça que precisa entregar, né? Ou como aqui, ó. Precisa pra terminar isso. Eu tava num outro evento, eu falei, meu Deus do céu. Vou varar a noite aí, ó. Tecendo, mas saiu. Ó, ficou bem bonita, né? Ficou linda. Então, você vai só repetir essa carreira até você chegar na altura que você quer, na cava. Certo. Tá? Chegando na cava, você vai... Deixa eu virar aqui, ó. Vou pegar. Ih, nossa, vamos nos enxergar. É as agulhas que fazem barulho, tá? Não, não tem problema. Olha, chegou na altura da cava. Deixa eu te perguntar, quantos novelos você utilizou pra fazer esse tamanho P? Só dois. Dois? Ó, que ótimo. Aí, sobrou, ó. Tudo isso aí, sobrou. Ainda sobrou. Tudo isso do segundo novelo. De 60 metros é grande o novelo. É o rendimento. Então, se alguém vai fazer um tamanho M, dois novelos é o suficiente. Ótimo. Porque se vai aumentar, você sabe que tem uma regra no tricô. Eu gosto de passar essas dicas porque é bem importante, o pessoal fica na dúvida, né? Aham. Quatro pontos pra cada manequim que você quer aumentar. Tá. Tá? Quando você vai fazer frente e costas separadas. Ah, eu fiz a frente com 70 pontos. Eu vou fazer o M e eu aumento mais quatro pontos. Porque, na verdade, eu tô aumentando oito. Porque é quatro da frente e quatro das costas. Sempre. Ah, não pode esquecer. É individual. Quatro cada parte. Quatro pra cada parte. Manga, tudo. Olha, super dica essa da Claudinha, hein? Eu fiz... Super dica! Eu fiz até a cava. Deixa eu ver como é que vai ficando, ó. Olha. Olha que lindo, gente. Aqui você fala assim, ah, defeito não, porque ele fica um pouquinho mais escuro. Lá no meu também você vai ver uma parte um pouquinho mais escura. Mas é o fio, gente, olha. Muito lindo. Cheguei no comprimento, eu conto meus pontos e vou dividir. Aí eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, porque eu tenho que subir separado e fazer a cava. Cava, tá. Chegando aqui na cava, deixa eu pegar meu fio aqui. Ah, Claudinha, desculpa, não separei pra você. Não, não, esse aqui. Vai. Só pra eu pôr aqui, pra começar, Rogério, a parte aqui, olha. Tá. Da cava. Quanto que nós vamos subir mesmo? Volta aí. 20 centímetros. 20 centímetros. De cava, tá? Você vai subir dessa maneira, olha. Os quatro primeiros pontos, depois que eu separei, eu vou fazer quatro pontos tricô, que é pra ficar aquela borda já. De acabamento na cava. Ótimo. Olha, três e quatro. Agora, olha, eu sigo obedecendo o ponto. Três pontos meia. Quando você separa, você vai estar com o novelo e vai dando em seguida. Quando você for fazer a outra parte, procura a mesma sequência da cor. Sim. Pra não ficar aquela listra marcando, sabe? Ah, tá. É verdade, né? Então, é bem interessante isso também, quando a gente trabalha com fio que ele é autolistrável, né? Procurar seguir os pontos, né? As cores. E aqui, olha, tô subindo a parte das costas, obedecendo o ponto. Onde os três meia eu faço três meia, onde eu sem fazer eu tiro. Tá. E os quatro últimos pontos também em tricô, tá? Não pode esquecer disso. E eu vou subir aqui, olha. Olha que interessante. Vendo como fica aqui a borda da cava? Ah, fica... Fica a borda aqui e já não precisa acabamento. Sim, perfeito. Chegou, você vai arrematar aqui, ó. E também fica ajustado igual embaixo. Você vai arrematar os pontos do ombro. Chegou na altura do ombro, você já arremata. Aqui você arremata. Depende do tamanho que você estiver fazendo. Você arremata 26, arremata 30, mas deixa mais pontos pro decote. Perfeito. Você pega a quantidade de pontos que você tem, você divide por três. Tá. Um é o ombro, o outro é o ombro e o outro é o decote. Tá certo. Tá? Aí você arremata, olha. Arrematei os pontos. Uhum. Pra arrematar, gente, é muito simples. Você vai acompanhar os pontos, faz dois pontos, pega o primeiro e tira. Opa. Ó, tira fora. Faz mais um ponto e tira. Olha, eu tô arrematando aqui o meu ombro. Contei quantos pontos eu preciso arrematar e sigo, olha. Arrematando aqui o ombro. Arrematei o ombro, você continua até o final. Tá. Quando você virar do lado avesso, você arremata a mesma quantidade desse lado do outro ombro. Vai te sobrar os pontos do decote. E você vai subir a golinha. Tá. Se você quer um canoa, arremata tudo. É isso que eu ia falar. Só arrematar. Arremata todos os pontos. Não precisa fazer essa golinha aqui, ó. Uhum. Você pode transformar, né? Aí a golinha eu só fiz pontos tricô. Só pontos. Esqueci o ponto fantasia. Por quantas? Aí você pode fazer a altura que você quer, né? Porque ela dólar ali, né? É, eu dobrei ela ali, eu dobrei. Acho que fica um rolê bonitinho, né? Fica bonito. E depois, gente, é só pegar... Deixa até confortável aqui, cobre o pescoço. Eu gosto, né? No frio. E tá usando bastante gola alta, né? Gola alta, tá, tá. Fez desse lado, retoma o outro lado e vai repetir tudo igual, olha. Tá. Ele fica nesse padrão aqui, olha. Os ombros. A cava. Aqui o ombro. Subir a cava, olha que bonitinho. E a gola. Se você não quer a gola, tem gente que não gosta de gola, né? Arremata todos os pontos, ele vai ficar um decote canoa. O canoa, como você falou, né? E depois você vai costurar. Costura. A costura, pode mostrar aí. Pode mostrar. A costura, gente. Você consegue mostrar nesse? Costura, consigo. Porque aqui atrás não vai ter, né? Você arrematou aqui. Vamos mostrar esse mini colete. Olha o mini colete. De boneca, né? Olha que bonitinho que fica, olha. Vão ficar as duas partes soltas. Serve pro Joaquim. Serve, serve. Vão ficar as duas partes soltas, então. Soltas, isso. Porque aqui tá a cava, né? Aí você pega aqui, olha, com uma agulhinha de tapeçaria. Quando você arremata, você já deixa o fiozinho. Certo. Tá? Porque você vai juntar com o outro lado e vai fazer a costura aqui, olha. Tá? Eu vou pegar aqui só pra mostrar. Você vai pegar a parte das costas e a parte da frente. Será que eu lembrei agora? Não. Lembra uma vez que eu fiz com você fazer o seu custo, é, tricotar de olhos vendados ao vivo? Não é que nem agora, né? As brincadeiras, né? Você entra na onda ainda, né? Ainda, lógico. É filho postiço e filho a gente obedece agora, né? Ai, ai, ai. E uma coisa que eu nunca esqueço é do DVD. O que foi do DVD? Ah, eu não lembro. O que que aconteceu? Passamos a noite lá, quase a noite inteira gravando. Até meia-noite, onze horas, sei lá o quê. Aí no dia seguinte, Cláudia, eu gravava de novo o seu DVD. O que aconteceu? Perdi tudo. Você lembra disso? Lembro, lembro. Isso era, você era adolescente, né? Eu perdoo. Obrigado pelo adolescente. Verdade, gente. Ele fez eu gravar tudo de novo. Nossa, isso aí tem tempo, hein, Cláudia? Nem uso mais DVD hoje. Não uso, então. Tempo da revista, do DVD, né? Mas era bom. Era bom. Vamos voltar aqui? Mostra essa costura aí, vai. É, porque a gente, senão, vai ficar contando muita história aqui. Temos muita história. Olha, a costura, você vem, ó, de um lado, bem na viradinha e do outro lado. Pra não marcar essa costura. Porque você depois vai dobrar a golinha, né? Então vem, ó. Já estão nos expulsando. Olha, e vem de um lado e do outro. Tá. Aí fica essa golinha, ó, costurada, é onde você vai fazer aquela dobrinha. Se você não quiser também, dobra, deixa ele alto. Porque eu fiz com oito centímetros, dez, porque dobra, fica quatro. E assim já tá pronta. Tá pronto o nosso coletinho. Já está pronto o colete lindo que Cláudia Maria nos ensinou hoje a tricotar com agulha circular pra ninguém ficar preocupado. Sim. Não é? E fazer as peças sem costura, né? É muito bom. Já fica pronta. Quando você termina, fica pronta. Bonita aquelas outras blusas que você trouxe ali. Também. Vai lá no Instagram dela e fala, Claudinha, volta mais vezes. Volta mais vezes. Não esquece do Rogerinho. E vai lá no meu canal também, que tem muita coisa boa. Obrigada, Rogério. E vai lá no meu canal. E vai lá no meu canal.